Você é obra-prima da criação, criado à imagem e semelhança de Deus. Cada traço e detalhe de seu corpo, suas cores e formas revelam algo da natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por meio de Jesus, você se torna um filho e uma filha de Deus, com a missão de apresentá-lo e revelar o perfeito amor a todas as pessoas. Você está preparado, com saúde e disposição, para viver essa vida plena e cheia de propósitos? Precisamos amar, cuidar e preservar o presente que Deus nos concedeu. Vamos juntos, nesta jornada prática, vivemos o total potencial que Ele nos entregou. Vive em paz com seu corpo. Que a graça e a paz de Jesus abençoe você, abençoe todos da sua casa e que você tenha um lindo dia e uma abençoada semana, amém? Então, viva a vida plena que Deus te deu. Quando Jesus chamou Lázaro para fora, como acompanhamos com essa canção e coreografia, Lázaro não só tem a sua vida física de volta, mas ele tem a vida plena. Você imagina a cabeça de Lázaro depois desse momento. Se ele tinha algum problema emocional, acabou. Imagina a vida espiritual de Lázaro, se ele vivia assim, olha eu sou amigo de Jesus e tal. Depois disso ele se tornou o melhor amigo de Jesus, um fiel seguidor de Jesus. Quando Jesus te encontra, Ele te cura, amém? Bem, essa série é sobre vida, é sobre saúde. Bem-vinda à nossa nova série, Viva a Sua Saúde Importa. Serão três mensagens, uma série curta, mas intensa e muito rica de significado. Hoje nós vamos à primeira desta série. Serão três mensagens. Então, que você seja bem-vindo hoje, mas não só hoje. Você recebeu um cartão à entrada, que é justamente para você anotar a sua campanha. Porque nós queremos que você faça uma campanha. Você recebeu esse cartão? Quem recebeu? Levanta aí. Ok? Então, pega o selo que você recebeu, você vai tirar o selo e na parte de trás você vai colocar aqui da primeira mensagem de hoje. Então, se você não pegou, pegue na saída. O cartão e o selo, tá bem? Você está recebendo esta água aqui. Se você também não pegou, tem uma para você, para você se hidratar. Isso é um sinal de saúde e de vida. Então, quem pegou a sua água? Ok? Quem não pegou, pegue na saída. É também um presente para você estar lembrando que o seu corpo precisa desse H2O, desta saúde, desta vida. Nós temos o livro que Deus nos deu com a editora Vida, a editora Inspire, Sua Saúde Importa, uma jornada diária. Nós fizemos esse livro para uma campanha de 40 dias. Agora, nós não vamos ler um capítulo por dia. Nós vamos ter uma outra dinâmica que durante a mensagem eu vou explicar para você direitinho. Mas, quero insistir com você, passe na livraria, pegue o livro. Você tem um lindo marcador aqui também. Como você está no GDC, o GDC vai fazer referência a isso. Você vai ler durante a semana e vai interagir também com grupos. Leia comigo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, todos juntos. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a campanha de 3 semanas, 21 dias, a que viva, ela foca essas 3 áreas que a Palavra de Deus está recomendando para nós que precisamos ter saúde. Espírito, alma e corpo. Eu não sei se você já reparou, da mesma maneira que Deus é trino, Deus é o que? Pai, Filho e Espírito Santo. Isso faz Deus o que? Deus trino, Deus triuno. Ele é 3 pessoas. A nossa vida, como nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, ela também tem 3 natureza. Nós somos corpo, nós somos espírito e nós somos alma. Tem pessoas que tem dificuldade de entender essa questão do Deus trino e eu explico desta forma. Quando alguém fala, mas como é que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo? São 3 deuses? Não, Deus é um só. É Deus trino, que se apresenta de 3 maneiras, Ele tem 3 essências. Aí você pode dizer, eu também. Eu tenho corpo, alma e espírito. Quantos carlitos são, Rodrigo? Um só. Não são 3 carlitos, porque eu tenho corpo, alma e espírito. E qual dos 3 tem que estar mais saudável? Os 3. O nosso corpo físico tem um prazo de validade. Enquanto nós vivemos na terra. Mas enquanto vivemos na terra, Ele tem que estar saudável para cumprir a missão e o propósito de Deus. Enquanto nós temos o nosso corpo físico, nossas emoções também precisam estar saudável. Porque elas andam junto, a saúde física e a saúde emocional. E a minha vida espiritual, ela começa aqui. Das 3 essências que eu tenho, é a que vai para a eternidade. O seu corpo e as suas emoções, tem prazo de validade aqui na terra. Mas enquanto você está na terra, você tem que cuidar bem do seu corpo e das suas emoções. Porém, quando terminar a sua jornada na terra, essas duas essências terminam a sua função. Porém, a eterna continua, que começou aqui. Por isso, eu e você temos que cuidar das 3 áreas. E esta oração de Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, é justamente para que todos os cristãos cuidem das suas 3 áreas. E em João, na sua terceira carta, 1, 2, diz assim. Amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como bem vai a sua alma. Então, nesta oração de João, para o seu discípulo Gaio, também podemos colocar aqui as 3 áreas. Ele diz, que você tenha boa saúde, então aqui a sua vida física, tudo lhe corra bem. Então, o seu todo, o seu espírito e a sua alma, onde está as suas emoções. Então, nesta primeira mensagem, você tem aqui, viva em paz com o seu corpo. Mas eu quero convidar você a voltar no próximo domingo. Escolha os 4 horários, qual o melhor para você. Viva equilibrado com a sua alma e viva a plenitude em seu espírito. E eu queria agora orar, consagrando ao Senhor, esses 21 dias, essas 3 semanas. E quero orar por todo aquele que vai fazer esta campanha tridimensional pela sua vida integral. Então, todos que vão participar nas 3 semanas, fiquem de pé. Eu quero orar com você, quero orar por mim, quero orar pela sua saúde. Porque você precisa estar bem. Você precisa estar bem. E aqui você escreva também, qual foi a sua experiência hoje. Levanta a mão comigo. Pai, em nome de Jesus, estendemos nossas mãos aos céus. Fazendo um compromisso contigo de fidelidade em cuidar da nossa vida integralmente. Pai, abençoe a nossa vida física, emocional e espiritual. Queremos estar bem nessas 3 dimensões. Obrigado por esta igreja que se preocupa com a vida integral da sua família. Pai, obrigado pelas nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, casais, homens, mulheres, idosos. Nos ajudem a ser melhores mordomos. Pai, abençoe essa primeira mensagem. Abençoe a leitura do livro. A participação nos GDCs. Os eventos pontes. Ó Deus, que possamos hidratar bem a nossa vida física através da água. Tomando 2 litros por dia nesse tempo tão quente, tão seco. Por isso, te agradecemos pela chuva abençoada que caiu hoje. Deus, é profético para nós iniciarmos esta série. E nesta madrugada sermos acordados com essa chuva do céu. Obrigado, porque a temperatura baixou, as árvores celebram, os pássaros e nós, obra-prima da tua criação. Deus, fala conosco. Perdoe qualquer ato de mal cuidado com o nosso corpo. E nos ajude a cuidarmos melhor do templo do Espírito Santo. E nesta manhã, use a minha vida como um mensageiro. Obrigado por cada um que preparou esta série para nós. Abençoe aqui, em cada uma das 26 igrejas da Rede Igreja da Cidade, que hoje estão começando esta série. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e vamos juntos nesta jornada. Como você está? Se o seu corpo não fosse importante para Deus, ele não nos daria um corpo glorioso como o dele. Você sabe como é que você se parece com Deus? É só você ir no seu espelho. Você é a cara de Deus, seu bonitinho. Né? Você tem o imago dei, a imagem e semelhança de Deus. E por isso você não deve achar que a sua imagem não é bonita. Você já percebeu que nas famílias, quando nasce um bebê, os pais ficam assim. Parece mais com quem? Né, pastora? Parece mais com quem? A mãe fica assim. Não, parece mais comigo. E aí o pai, não, mas o narizinho é meu. Né? Por quê? O que que os pais querem? Celebrar que o filho se parece com ele. E fica aquela disputa gostosa ali, né? De parece mais com quem? Você não sabe. Às vezes você pode se achar feio. E talvez você seja a pessoa nessa sala que mais seja parecido com o pai. Porque você não sabe exatamente como que Deus é. Você só sabe que Ele é a sua imagem e semelhança. Mas não temos outra informação. Então a pessoa que se acha mais bonita aqui, aos olhos da avaliação do mundo, pode chegar na frente do espelho e achar assim. Nossa, mas eu sou o filho mais parecido com Deus. Eu arrebento no biotipo. Mas você não sabe como é que Deus é exatamente. Pode ser que Ele não seja a sua cara. Ele parece. Mas a pessoa que você acha feia, pode ter exatamente a cara de Deus. Você já parou para pensar nisso? Então, não ache que o seu cabelo é feio, que o seu nariz é feio, que o seu corpo é feio. Porque se você viver para agradar os homens, você vai acabar decepcionado. E quanta gente gasta o dinheiro que não tem para agradar quem não conhece? Quanta gente corre risco de saúde para fazer uma intervenção no seu corpo que pode dar ruim? O tempo todo você vê pessoas com problemas de saúde por causa disso. Essa série não é sobre saúde estética. É sobre saúde das emoções, saúde do corpo e saúde do espírito. É uma série que é não para você se sentir bem. É para você cuidar da forma da sua saúde de fato e para valer. E aí entra o equilíbrio de tudo. Nós estamos falando para você beber água o dia inteiro. De manhã até à noite. Olha como é que o nosso organismo é interessante. Dias atrás, nos Estados Unidos, uma moça bebeu água demais e morreu. Ontem, num show, por causa do calor, provavelmente a menina estava precisando demais de hidratação do seu corpo, de água. Embora que ela estava saudável. Mas, pela falta d'água, ela teve um ataque do coração e morreu. Olha como é que Deus é conosco, gente. O equilíbrio. Quando nós falamos dois litros de água por dia, não é dez litros de água por dia e tudo de uma vez só. Porque a água demais também mata a planta. Então, Deus é maravilhoso. De uma vida saudável, tem a ver com o equilíbrio. E quem ama, vai investir equilibradamente. Filipenses 3, 21 diz. Pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para ser semelhante ao seu glorioso corpo. O que ele está falando de estética aqui? Não, ele está falando de saúde. Saúde física, emocional e espiritual. Para você ser parecido com Deus. Bill Johnson disse que a única coisa melhor do que a cura divina é a saúde divina. Boa, né? Quando você está com uma doença e vai tratar, seja qualquer área do seu corpo ou das suas emoções, naquele momento você não está pensando em saúde, você está pensando em doença. Se eu sentir uma dor, se eu estou com algum sinal no corpo, pressão alta, pressão baixa, dor, febre, aí já é doença. Não é saúde. Quando que nós pensamos em saúde? Quando eu estou? Bem, é agora, essa é a hora de pensar em saúde, né pastor Vivian? Porque é óbvio, se eu estou com uma dor, eu tenho que pensar imediatamente que aquilo é um sinal de uma doença. E eu vou tratar a doença, não dá tempo de pensar naquele momento em saúde, eu tenho que pensar, é como um bombeiro. Tem um prédio pegando fogo, nós chamamos o quê? O corpo de bombeiro. Para quê? Para apagar o fogo. Na hora de um incêndio, você pensa em bombeiro, você não pensa em um outro profissional. Então, quando nós estamos doentes, claro que nós pensamos em hospital, em doença, é natural. E por isso essa série, essa série é preventiva e de conscientização, para que você não fique doente, para que a igreja se mantenha saudável. Então, essa é uma série viva, amém? Para você pensar na sua saúde, viva, saudável, enquanto você está saudável. Tem muitas coisas acontecendo no mundo para nos deixar doente. Mas nós queremos que você pense em saúde. Quero te dar dez dicas aqui, um artigo que a pastora Vívia me indicou. Dez dicas para um estilo de vida saudável. Eu vou até depois fazer um conteúdo sobre isso aqui, que eu achei muito interessante. Rapidinho. Controle o seu nível de estresse. Alimente-se corretamente. Pratique exercícios. Se você ainda fuma, pare de fumar. Você está fumando os seus pulmões. Durma bem. Oito horas por dia. Está ótimo. Menos que isso vá fazer falta, mais do que isso é desnecessário. Socialize. Claro, exceções. Depende de como foi o seu dia anterior. Socialize com pessoas. Mantenha-se sempre hidratado. Priorize o seu autocuidado. Seja mais organizado. Por que uma coisa em detrimento da outra? Quanto mais desorganizado, mais estressado você vai ser. E cultive hobbies. Quem tem algum hobby aqui? Levanta a mão. Ok. Quem não tem? Nenhum hobby. Nenhum hobby. Ok. Mais pessoas têm hobby. Que bom. Deixa eu dizer uma coisa. Se você trabalhar com a cabeça, tem um hobby com as mãos. Então, vamos dizer que você seja um engenheiro. Faça uma horta, um jardim. Limpe a sua casa. Então, quem tem trabalho com a cabeça, deve ter um hobby com as mãos. Você pode fazer estas coisas ou muitas outras. Dormir, se alimentar bem, diminuir industrializados. Manter-se hidratado, meditar. Ter boas conversas, boas companhias. Respirar bem, se espreguiçar bem. Fazer exercícios físicos. Ter amizades saudáveis. Mas, amizades são fundamentais para a saúde da mente. Porque relacionamentos saudáveis te empoderam. Relacionamentos ruins te derrubam. E gerenciar bem o seu nível de estresse. A sua vida é um presente de Deus. Amém? Deus te deu um presente. E você é um bom mordomo. Então, bota a mão no seu coração e diga assim. Eu sou um presente de Deus. Amém. Mas não é para você gastar este presente com você mesmo. Você é um presente de Deus para o mundo. Você já imaginou? Você é um presente de Deus para o seu marido. Você é um presente de Deus para os seus filhos. Você é um presente de Deus para os seus pais. Você é um presente de Deus para esta igreja. Você é um presente de Deus para esta cidade. Oswaldo, você é um presente de Deus para mim. Você é um presente de Deus para esta cidade. Maria, você é um presente de Deus para o seu marido. Então presente a gente cuida bem A população está envelhecendo E a gente precisa cuidar bem A Europa vai ter mais idosos do que adolescentes a partir do próximo ano Mais idosos do que adolescentes no próximo ano Então princípios de boa saúde Viva plenamente satisfeito em Jesus Você pode dizer isso comigo? Viva plenamente satisfeito em Jesus Lucas 12, 22 a 23 fala sobre isso Jesus quer que a gente tenha uma vida equilibradamente saudável Satisfeito nele Se você viver estressado O que você vai comer? O que você vai beber? O que você vai fazer? Isso vai aumentar o seu nível de estresse grandemente A vida é mais importante do que a comida e o corpo Mais do que roupas e assim por diante Às vezes extremos Faz com que você não pense direito sobre isso A vida é uma benção de Deus para cada um dos seus filhos Então portanto um presente sagrado Outro princípio Viva consciente do seu propósito na terra Vamos dizer isso juntos? Viva consciente do seu propósito na terra Ele não nos ama Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados Por meio do seu sangue E nos constituiu o que? Leia comigo Reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai A ele seja a glória para sempre Então Você está satisfeito em Jesus Porque entendeu que a sua vida é um presente Mas não para gastar consigo mesmo Porque há um propósito Você é um sacerdote Ah pastor, eu não sou pastor Eu não sou profeta Eu não sou apóstolo Não Você é um sacerdote para a vida Cuidando bem da sua vida E dos que estão perto de você E o outro e terceiro princípio Viva sabiamente e equilibradamente Vamos dizer juntos? Viva sabiamente e equilibradamente Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio Nunca os perca de vista Trarão vida a você E serão como um enfeite para o seu pescoço Nós vamos ler mais sobre Provérbios 3 Tudo o que formos fazer Grandes ou pequenas coisas Nós temos que estar sempre pensando nesta palavra Equilíbrio Diga comigo Equilíbrio É sabedoria Tudo precisa de equilíbrio Tudo, tudo Um avião só voa com duas asas Uma moto só corre com duas rodas E o carro com quatro É assim que funciona O equilíbrio Nesta semana vamos aprender e relembrar princípios Da vida plena do pai para nós Então esses três princípios você guarde bem E como reforço Então O livro Talvez você tenha esse livro em casa Se você tem Retira da prateleira para você ler Se você não tem Pegue lá Essa edição novinha aqui E você vai poder Desfrutar desse livro Lembra que eu falei que agora nós temos menos tempo? Nós vamos ter 21 dias, 3 semanas O livro tem 40 capítulos Então ao invés de ler um por dia Leia dois Então pegue o livro lá hoje E bota o seu nome aí Para que se alguém Lembrar E leve o livro com você Essa semana É um geral O primeiro A sua saúde importa E a casa do Espírito Santo Então leia hoje Que já são dois Introdutórios Nos GDCs Você pode Pegar o seu GDC Por exemplo E fazer um piquenique Ao ar livre Essa semana Fazer algo Para estar Em comunhão A comunhão Também cura Nós também Vamos sugerir Doação de sangue Quem aqui já fez Alguma vez Na vida Doação de sangue Ok Quem nunca 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 fez Uma doação de sangue Ok Então acho que temos aí 60% já fizeram E 40% não Eu Já fiz várias vezes Então quem já fez Faz de novo Quem nunca fez Olha Uma ótima oportunidade De você Doar O seu Sangue Eu me lembro uma vez Que eu fui num congresso Em Campinas Eu ainda era No final da adolescência Para jovem E Uma enfermeira Voltou No final do congresso Para dar Uma palavra De gratidão Tinha mais ou menos Uns 4 mil Jovens E essa enfermeira Voltou Para dizer Que Aquela campanha De doação Tinha sido Muito acima Da média O aproveitamento Do sangue E ela Estava dizendo Que acreditava Piamente Que era o estilo De vida Que aqueles jovens Estavam Vivendo Não dependente De álcool De droga E de sexualidade Fora dos padrões De Deus E por isso A qualidade De aproveitamento Do sangue Estava Muito acima Da média Vai num congresso Da juventude Eleve E avalia o sangue Dos jovens Dos jovens Que estão Buscando Jesus Vai numa Festa Do mundo Numa rave Num carnaval Num show De rock Por aí E pega a mesma Quantidade de jovens E avalia o sangue O espírito É o mesmo Para Deus Se se converte Para Deus Cada vida É uma vida Mas o corpo De quem ama Jesus Com certeza Vai estar Mais bem cuidado Você não fuma Por uma questão religiosa É porque você Quer cuidar bem Do seu corpo Porque você É templo Do Espírito Santo A bebida Ela arrebenta Com Os seus órgãos Internos Completamente Claro Que além Das suas emoções E do seu temperamento Também Tudo que Deus Fala Para a gente Evitar É para o nosso bem Um bom pai Não quer colocar Limite Para você sofrer Ele coloca valores Para você viver Princípios e valores Que fazem você Uma pessoa melhor Então tudo isso É para você Ser abençoado E por último Segue o QR Code Para você se inscrever Nas modalidades Da cidade de esporte E participar Gratuitamente Do que é oferecido Aqui na igreja No ministério De esportes Da igreja Ou cidade de esporte Então aproxima aí O seu QR Code E depois você pode Escolher Mais de 20 modalidades Gratuitas Para você Então Tudo isso Queremos que você Intencionalmente Faça Leitura Do livro Dois capítulos Por dia Participar Do seu GDC Promover um piquenique Uma atividade De forma recreativa De comunhão Fazer doação De sangue E começar A fazer O seu esporte Aqui na igreja Nós temos Vários ministérios Para te ajudar Lá fora Você tem um estande No ministério Viva Para você interagir mais E conhecer melhor Liderada pela pastora Viva Que é nutricionista E que está liderando Esse ministério Cidade esporte também Brigada Enfermaria Tudo para você Servir melhor E ao sair hoje Aqui ao lado Você tem a feira Feira de produtos naturais Aqui no espaço Gourmet Após a celebração Não saia para cá Saia para lá Vai lá E compre alimentos Mais saudáveis E pegue isso Como um hábito Nós vamos ter essa feira aqui Nos três domingos Tá De oito Até As doze horas Vamos lá Então Rapidamente Deixa a sua Bíblia aberta Em provérbios É E leia comigo aqui Provérbios 14 30 Todos juntos O coração em paz Dá vida ao corpo Mas a inveja Faz o que? Apodrece os ossos Então Deus Está dizendo Que a sua vida é plena E se você tiver saudável Exteriormente Vai estar saudável Interiormente E vice-versa Efésios 5 29 Além do mais Ninguém jamais odiou O seu próprio corpo Antes O alimenta E dele cuida Como também Cristo Fez com A sua Igreja Então Trabalhe Você poder Observar Isso Bom Em 1 Coríntios 10 31 Fala que tudo é espiritual Leia comigo esse texto Assim Quer que vocês comam Bebam Ou façam Qualquer outra coisa Façam tudo Para A glória de Deus Olha pra cá Você não é um ser Humano Que tem uma experiência espiritual É o contrário Você é um ser espiritual Que tem uma experiência humana Por que? Em matéria de eternidade Você vai viver pra sempre Então você é espiritual Você veio do céu pra terra E vai viver eternamente Só que vai ter Uma breve Curta Temporária Experiência na terra De aí Entre 80 e 100 anos Se você cuidar bem Pegar todas as dicas aqui Da série Viva Sua saúde importa Você vai chegar lá Aos 100 anos de idade Amém ou não amém? Mas Você precisa entender Que esse não é um fim em si mesmo Enquanto estamos aqui Temos um propósito A respeito De viver em paz Com o seu corpo Quero destacar ainda mais Duas coisas Antes de entrar Diretamente No tema Todo alimento Deve ser apreciado E consumido Quer dizer Se você não apreciar Você não gosta Pra que você vai comer Uma coisa que você não gosta? Não é? Procure Algo que te dá prazer Que seja Saudável É Tem uma estatística Que diz aqui Que 96% De todos os programas De dietas São ineficazes Então não saia fazendo coisa Só porque Alguém diz que é bom E as vezes vai ser um sacrifício Inútil Pra você Então procure um nutricionista Procure conhecer você Porque você É diferente do outro O que é bom pro outro Pode não ser bom pra você Converse aqui com o Ministério Viva E não faça E não faça um sacrifício Desnecessário A vida não precisa ser Um sofrimento Faça aquilo que é Correto e saudável E todo movimento Deve ser feito Para trazer Bem-estar E vigor Temos muitas coisas Pra aprender Sobre isso Inclusive No app da igreja Tem o esboço Da mensagem Desta manhã Que tem mais coisas Aqui Do que eu tenho tempo Pra falar com você Então baixe o app Pega esse esboço Leia tudo E você Pode rever isso Então Tudo é uma questão De equilíbrio O seu corpo Por exemplo Tem 650 músculos Todos eles Estão Estriados Por todo o seu Sistema ósseo Pra sustentar tudo isso E gerar movimento Então Desde a ponta do dedo Até a cabeça Você tem músculo E tudo isso Precisa de movimento Precisa de alongamento E precisa de exercício Para em harmonia Dentro dos padrões Do seu corpo E da sua performance Você tenha saúde Por exemplo Tem gente Que prejudica O seu corpo Não é só fazer Uma corrida Você tem que fazer Uma corrida Com o calçado certo Com o tênis certo Na quantidade Na quantidade do tempo Que o seu corpo Exatamente Pede Precisa Se você fizer Demais Pode prejudicar Então Uma corrida Que é uma bênção Se você fizer Não é Rodrigo Com o sapato errado Vai Te prejudicar Com o calçado errado E se fizer Um esforço a mais Você sabia que atletas morrem? Quando Tudo passa do limite Até um exercício Prejudica Até as máquinas São assim Se você pegar Um carro E pedir O motor Mais do que ele pode dar O que vai acontecer Com o motor? Vai estourar o motor O nosso corpo Também é assim Então Os nossos músculos O nosso coração Nosso sistema Pulmonar Tudo isso Tem que andar Em equilíbrio Então Se você está Neste momento Sendo tocado por Deus Para mudar algumas coisas Você procura ali O ministério viva E ele vai te ajudar Também Nesse recomeço Então Vai com cuidado O exercício físico É de pouco proveito A piedade Porém É para tudo proveitosa Porque tem promessa De vida presente E futura 1 Timóteo 4,8 Por que que esse verso É bom? Esse verso Não é para você Não fazer exercício Esse verso É para você Não fazer o exercício Confia em si mesmo No exercício Você faz o exercício Esporte Por prazer Por saúde Por equilíbrio Mas não Por uma motivação Errada Por exemplo Um cristão Que gasta mais tempo Na academia E no seu esporte Do que ele gasta Lendo a Bíblia Lendo um devocional E vindo na igreja Está errado Por que? Porque ele está Desequilibrado A sua motivação Está errada Mas vamos lá Seis chaves Em provérbios 3 Deixa sua Bíblia aí Aberta Em provérbios 3 Abra lá Provérbios de número 3 E vamos pegar Essas seis chaves Para Unido com tudo Que você Já recebeu aqui Você pensar Na sua vida De forma Equilibradamente Então Para viver A sua vida Plena A sua saúde E viver em paz Com o seu corpo Inicie suas mudanças Com segurança E confiança divina Vamos dizer isso juntos? Inicie suas mudanças Com segurança E confiança divina Não é na força do braço Não é se esforçando Além do normal É fazendo Um passo de cada vez Crendo que Deus Vai cuidar de você Lê comigo Provérbios 3 21 a 23 Meu filho Guarde consigo A sensatez E o equilíbrio Nunca os perca De vista Eles trarão Vida A você E serão Um enfeite Para o seu Pescoço Você Então você Seguirá o seu caminho Em segurança E não Tropeçará O que que é isso? Sensatez E equilíbrio Então Sua saúde Não é só pela estética Não é só pela competição Não é O exercício Pelo exercício A competição Pela competição O esporte Pelo esporte Mas o equilíbrio Para trazer vida E isso vai ser Um bom testemunho Quando fala Que é algo Para você Colocar Como Um Um enfeite No pescoço O que que é isso? É pra se mostrar Ou pra dar pra testemunho? Pra dar testemunho Então será como um enfeite Que você olha E é um adorno Não é de mais Nem de menos Tem um equilíbrio Estou convencido De que aquele Que começou a boa obra Em vocês Vai completá-la Até o dia De Cristo Jesus Então inicia Esse tempo De alinhamento Com o Senhor Pela motivação certa Pela razão certa Podemos ter Dois tipos de pessoas Aqui nesse auditório Primeiro É as que se preocupam Demasiadamente Com a sua saúde A ponto de serem Intransigentes Diante de situações Atípicas A que fariam E sair da rotina E de hábitos Você não pode Colocar Uma coisa Na frente da outra É emocional Física E espiritual Os três juntos Equilibradamente E aos que simplesmente Nem pensam Mais no que E onde O que comem E quais são Os seus Hábitos E cuidado Para com o seu corpo Então Pode ter um grupo Aqui Que pensa Demasiadamente Nisso E está Desequilibradamente E um outro Extremo Que nem Pensa nisso Então Não planeja direito Seu sono E dorme Qualquer quantidade De hora Não seleciona Bem sua comida E come qualquer coisa Não se importa Se tem uma pessoa Fumando perto dela E você fica Perto dela Isso é uma coisa Importante também Você pode não fumar Mas você não pode Ficar perto de pessoas Que fumam Porque senão Você está fumando Por tabela E como o seu organismo Não está acostumado É prejudicial Demais Para você Então Esses extremos Não servem Para nós Você é uma pessoa Equilibradamente Aqui provérbio diz Salomão 3, 21 e 23 A sensatez Guarde consigo A sensatez Isso trará Equilíbrio Para você Vamos receber Hoje a paz De entender Que podemos mudar Sendo confiantes E seguros Em Jesus Segundo Para viver em paz Com o seu corpo Seu corpo Não ficar reclamando Dando sinais De descompensamento Ou dores Viva além Da frustração E do medo De falha Provérbios 3, 24 Quem se deitar Não terá medo Salmo de número 3 Diz Eu me deito E durmo e acordo Porque o Senhor Me sustenta Então vamos Receber hoje A paz Para novas tentativas E novos movimentos De plenitude De uma vida Com hábitos Saudáveis E decisões Saudáveis 3 Para viver em paz Com o seu corpo Receba descanso E tranquilidade Para o processo Ainda provérbios 3 E o seu sono Será tranquilo Porque quem deita Em paz Dorme em paz E tem sono E não pesadelo É tudo uma questão De saúde De equilíbrio Fazer um bom café Da manhã Um bom almoço E o jantar Pelo amor de Deus Não coma feijoada No jantar Não vá na churrascaria No jantar É a pior hora Para você comer carne E pesado Prefira um franguinho Guilhado Um peixinho Uma sopa de legumes Para você dormir O sono dos justos Aleluia Então selecione Agora quem pode Decidir isso por você É só você É só você É você Não assalte A geladeira De noite Chega lá Está com dificuldade De dormir Aí Eu vou voltar A geladeira Não Decisões O dia inteiro E elas são Tão espirituais Quanto você Decidir ler O devocional E ler Também A bíblia Então vamos Receber Esta paz Interior Quarto Esteja pronto E receba A provisão Necessária Não tenha medo Da calamidade Repentina E nem Da ruína Que atinge Os ímpios Verso De número 25 Viver um dia De cada vez Coisas ruins Acontecem com pessoas Boas Mas como estamos Saudáveis No físico E na mente Se vier uma calamidade A gente não vai dormir Pensando nela Nem acordar Pensando nela Vamos receber de Deus Fé e força Para resolver Um dia De cada vez Creia nisso Filipenses 4 19 Leia comigo O meu Deus Suprirá Todas as necessidades De vocês De acordo com as suas Gloriosas riquezas Em Cristo e Jesus Este é um texto Maravilhoso ou não é? Este é maravilhoso Para nós Então Não precisa Viver ansioso Deus vai cuidar De você Da sua vida Pessoal Da sua saúde Das suas finanças Viva um dia De cada vez Jeová girê Amanhã Ele vai Provir Vamos receber a paz Para que sejamos Prontos e supridos Em tudo Só que é isso Às vezes Menos é mais Você comprar menos Se preocupar menos Viver uma vida De comparação E ostentação Quando você se compara Com o outro Sabe o que vai acontecer? Você vai perder Você vai ficar frustrado Porque ninguém é como você Quando você se compara Os outros Você é um ridículo Um ridículo Porque você foi feita A imagem e semelhança De Deus E Ele deu para você O que Ele queria dar Então não compare-se Com ninguém Porque quando você se compara Você perde Você se frustra Viva nessa paz Quinto Quinto Tenha plena satisfação Da vontade de Deus Provérbios 3, 5, 6 Confie no Senhor De todo o seu coração E não se apoie No seu próprio entendimento Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E Ele endireitará As suas veredas Então vamos ver em paz Na soberana vontade de Deus Sobre as nossas vidas E sexta e última chave Busque um coração de servo Generoso e missional Para viver em paz com o seu corpo Você precisa ter coração de servo Generoso, missional Esta igreja só faz o que faz Por causa do coração de servo Sabe o que aconteceu ontem? O Inspire Day Brasil Nossa equipe Nossa igreja ontem Fez algo que Nenhuma outra igreja no Brasil fez Ela enviou para 30 cidades diferentes 29, que incluindo São José Nossos pastores e líderes Para treinar igrejas Dentro de Romanos 12 Para uma igreja E uma vida saudável De alto impacto Isso é maravilhoso A sua igreja Tocou o Brasil ontem De uma forma plena De norte a sul Todas as capitais e grandes cidades Algo extraordinário Maravilhoso Nossos college 150 college Sabe onde eles estão? Hoje Em seis viagens Diferentes 150 jovens Enviados por esta igreja Chile Argentina Chile Paraguai Peru Nordeste brasileiro Rio de Janeiro É uma igreja Que recebe Celebra e reparte Agora por que a gente pode fazer isso? Porque nós somos uma igreja saudável Saudável De liderança Ao ponto de enviar os líderes E não parar o trabalho aqui Saudável financeiramente Porque isso custa Alguém tem que pagar esta conta E nós pagamos esta conta Com uma igreja generosa Equilibrada Saudável A gente não constrói Este campus A custa De não fazer outra coisa Nossa igreja Plantou 26 estejas Nos últimos 12 anos E está plantando 35 agora Tudo isso custa Muito recurso Mas ela está construindo Este campus Ela faz colégio Ela faz faculdade Tudo isso como? Com equilíbrio Você imagina Quantos não Os líderes da igreja Tem que dar Para pessoas Que as vezes Gostariam de fazer Quando alguém chega aqui na igreja E fala assim Pastor Eu tenho uma boa ideia Para a igreja Eu falo Pelo amor de Deus Não me fala Você precisa orar Pela igreja Servir a igreja Ofertar na igreja Mas boas ideias Você fica com você Se eu botar mais boas ideias Na nossa equipe Eu mato todo mundo A gente não precisa De boas ideias Nós precisamos de um coração Servo Generoso E missional Você entendendo Que você vai viver saudável Trabalhar E prosperar Para servir Além de você mesmo Não é para você Comprar uma bolsa De 100 mil reais E um relógio De 200 mil reais É para você Cuidar do seu corpo Cuidar da sua família Das suas emoções E ter dinheiro E recursos Para prosperar E dar de si E dar do seu Servindo de todo O seu coração Porque um dia A pessoa mais saudável Fisicamente Ela tem prazo De validade Por que você não pode Cuidar Do seu espírito Do seu corpo E deixar O seu espírito Vazio Porque é só Uma parte Você sabe Que tem gente Por causa desse extremo Não cuida da alma Então Quando lhe for possível Não deixe de fazer O bem A quem Precisa Em 1 Coríntios 6 19 20 Acaso Não sabe Que o corpo De vocês É santuário Do Espírito Santo Então Pega aí O seu cartão E escreva Um compromisso Que você assumiu Nessa primeira mensagem Coloque o seu selo E vamos viver Diante desse convite De uma paz plena Que esses Seis princípios De provérbios Capítulo de número 3 Possa te levar A um outro nível Diga comigo Outro nível Porque a sua saúde Merece e precisa O capítulo 3 de provérbios Vai nos acompanhar Nesse tempo também Que você chegando em casa Hoje Ler todo o capítulo 3 Isso vai abençoar A sua vida Corra para o eterno E entregue a sua vida A ele Para que você viva Plenamente Satisfeito nele Semana que vem Vamos A segunda mensagem Que vai ser Sobre a nossa alma Viva Plenamente Equilibrado Com a sua alma Você recebe Essa palavra da fé Amém Que ela seja Vida e saúde Para o seu corpo Glória a Deus Que bom que você Recebeu Essa palavra da fé Essa mensagem O Espírito Santo agiu E certamente Agora é hora De você Poder dar uma resposta Para Deus A luz do que você Recebeu Nesta mensagem De fé Pregada com tanto amor Uma mensagem bíblica De Deus Para o seu coração É hora de você Dar uma resposta Para o Senhor E eu quero convidar você A dar uma resposta E quero fazer Três convites Para você Aí na sua tela Agora Aparece um QR Code E um número De WhatsApp Para que você Que tomou Uma decisão Possa então Entrar em contato Conosco agora O primeiro convite É se você Ouviu esta mensagem E quer tomar Uma decisão De arrependimento E de receber Jesus No seu coração Como Salvador E Senhor Da sua vida Agora A outra decisão Que você pode Estar tomando agora E celebramos com você É se você Quer retornar Para a igreja Voltar para a fé Talvez você se desviou Dos caminhos do Senhor E da igreja Mas hoje É o tempo de voltar É tempo de arrependimento De mudança de vida De voltar para a família Da fé Então Bem-vindo Você que está tomando A decisão De retorno agora Não importa Quanto tempo Você esteve afastado Não importa Se você se afastou Dessa ou de outra Igreja cristã Ou evangélica Bem-vindo de volta A família da fé E o terceiro convite Que eu quero fazer Para você É se você quer ser batizado Então Se você quer ser batizado Em águas Se você está Em São José dos Campos Ou em qualquer cidade Onde temos uma igreja Da cidade Ou aí na sua cidade Entre em contato Conosco agora Pelo WhatsApp Ou pelo QR Code E diga Eu aceitei Jesus Eu quero ser batizado Eu não tinha sido batizado Em águas ainda No batismo de imersão Que é o batismo Que Jesus viveu Lá no Rio Jordão Sendo batizado Por João Batista E eu quero ser Batizado em águas Também Então entre em contato Conosco Amém Então bem-vindo A família da fé Parabéns por tomar Uma destas decisões Hoje Após ouvir esta mensagem E o nosso Campus online Aqui da Igreja Da cidade Está aqui para servir Onde você estiver Deus seja louvado Vamos orar juntos Pai eu quero te agradecer Por cada um Que recebeu agora A tua palavra E ela tocou no coração E eles estão dando Uma resposta para o Senhor Eu abençoo cada um Dos que nos acompanharam Agora nesta transmissão Que o Senhor Abençoe as suas vidas Os que tomaram a decisão De te aceitar De voltar para a igreja Ou se batizar Nós assim Os recebemos E os abençoamos Em nome de Jesus Amém Obrigado por estar conosco Se você tem qualquer outra dúvida Também Aí no chat Ou nas nossas Mídias sociais Ou no WhatsApp Mande para nós E nós vamos entrar Em contato com você Somos a Igreja da Cidade Uma família para pertencer E aqui no Campus online Uma família para pertencer Onde você estiver E seja bem-vindo também As nossas celebrações presenciais Você pode ver aí no vídeo Também os horários E os dias que temos celebrações Bem-vindo Deus te abençoe E até a próxima Tchau 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 Tchau